Oi pessoal, eu sou o Miguel Chaim e mais um vídeo para o Diário do Culturismo. O assunto de hoje são as projeções para 212. Está chegando o Mr. Olimpia, o Mr. Olimpia que vai ter recorde de público, recorde de atletas, recorde de premiação, a maior premiação de todos os tempos. Esse ano todas as categorias ganham grandes prêmios em dinheiro, que é um avanço muito grande para o esporte, é uma coisa muito legal e a gente está ansioso para ver. Então eu vou falar aqui quais são as minhas projeções para 212 baseadas em colocações do Olimpia do ano passado, em colocações de shows desse ano, em embates que a gente teve e algumas postagens e atualizações postadas pelos atletas. Vamos lá! Para 212, que é mais uma categoria que a gente não tem o atual campeão competindo, faz tempo que a gente não vê o novo campeão na 212, esse vai ser o ano, vai ser muito legal de ver, muito interessante saber quem vai tomar a coroa da 212 e a gente tem alguns favoritos. A gente tem o maior favorito de todos, primeiro porque ele ficou em segundo lugar ano passado, perdeu apenas para o Flex Lewis, que era o atual campeão, que não vai estar lá, e ele teve muitos avanços esse ano, a gente viu o guest posing dele, aumentou o volume, melhorou o condicionamento, melhorou os detalhes musculares, os cortes, tem um aspecto um pouco mais sólido, que é o maior ponto fraco dele, às vezes parece ser muito soft, tem um bom volume, ele tem uma boa estrutura, uma boa simetria, proporção, é um físico bem completo. Falta aquele aspecto, aquele aspecto sólido, aquele aspecto hard na musculatura dele, e ele está trabalhando nisso e está melhorando. Então o favorito número 1 que a gente pode dizer hoje, e é claro que é uma projeção, pode ser que tem muitos caras bons aí que vão chegar, mas até então o que a gente pode dizer é o Derek Lunsford, um americano lá, muito bom esse menino. Tem 4 atletas que brigam pelo título, na minha opinião, qualquer um deles pode vencer, vai depender de como cada um chega no dia. Derek Lunsford, favorito, mas tem mais 3 caras que podem vencer o Derek Lunsford. Kamal Elgarne, que ficou em 3º lugar ano passado, ficou atrás do Flex Lewis e do Derek Lunsford, e ele teve uma ruptura na panturrilha poucos dias antes do Mr. Olympia, causou um pouco de retenção na perna dele, atrapalhou um pouco do físico dele, talvez caso ele não tivesse tido essa ruptura, essa lesão tão séria, até um pouco tempo antes, talvez ele tivesse até ultrapassado o Derek Lunsford em 2º lugar. Ganhar do Flex Lewis era muito difícil. Ele diz que esse ano ele vem com um físico renovado, um físico melhorado e sem lesões, e vai lutar pelo título. É um cara que vai brigar muito, muito forte pelo título. O Ashkanani ficou em 4º lugar no Mr. Olympia ano passado, vai brigar pelo título, ganhou, o New York Pro trouxe um físico lá legal, mas é aquela história, é um caminhão de volume, mas falta cortes musculares profundos, qualidade muscular, separação muscular, falta qualidade. Eu acho que, eu sou fã dos meus monstros, eu sou fã dos caras que tem muito volume, mas eu acho que tem que ter um equilíbrio muito grande nisso aí. E o 4º cara dessa lista que eu coloco é o Eduardo Corrêa, que vai voltar para o Olympia depois de alguns anos, passando por lesões. Ele reconstruiu o físico dele, ele trouxe no New York Pro um físico fenomenal, competiu uma semana depois também, ganhou o título, conquistou a vaga, ele ficou em 2º lugar, foi superado pelo Ashkanani. Bem controversa, na minha opinião, o conjunto do físico do Corrêa foi muito melhor do que o do Ashkanani. Acontece que são físicos diferentes, são como comprar laranjas e maçãs, eu acho que o Anani mais volumoso, uma estrutura óssea mais larga, mas não tão bem condicionado quanto o Corrêa, o Corrêa tem cortes musculares profundos, um aspecto sólido. O Corrêa parece como um bodybuilder deveria parecer, ele tem um aspecto de um bodybuilder que todo mundo gosta de ver, é estético, estético no sentido, a gente não pode dizer que o frame, que a estrutura do Corrêa seja mais bonita, que o shape, que o formato de todos os músculos sejam os mais bonitos, mas eu digo estética é, ele tem um aspecto, uma aparência físico, o músculo um aspecto sólido, cortes profundos, tem uma boa proporção, é claro que tem o problema do tríceps rompido, que afeta um pouco a proporção, que afeta bastante a simetria, mas ele consegue compensar isso muito bem com o volume muscular de costas, com a qualidade muscular, com separação. Então o Corrêa tem todas as armas para vencer o título do Olimpia, ele pode ganhar, não é uma coisa impossível de acontecer. O páreo é duro, são quatro caras muito bons que vão competir, e a gente vai torcer muito para ele, tomara que o melhor vença, e tomara que o melhor naquela noite seja o Corrêa. Corrêa, estamos com você. Caras que a gente não pode deixar de fora da equação, que devem fechar o top 6 aí, se bobear, chegarem muito bem, alguém deslizar ali naqueles quatro, eles podem até beliscar um top 4, um top 3, são David Henry, que ficou em sexto lugar ano passado, Sean Clarida, que ficou em sétimo lugar, ele sempre vem com bem menos peso do que o limite da categoria, e os artistas foram assim, cara, venha maior, venha mais pesado, e ele adicionou 5 ou 6 quilos de músculo para esse ano, e ele vai brigar. Então, o Sean Clarida e o David Henry ficaram em sexto, o Sean Clarida ficou em sétimo lugar, o David Henry ficou em sexto, mas a gente não tem o José Raymond competindo, nem o Flex Lewis competindo, que foram dois caras que ficaram à frente desses dois anos passados. Então, a gente pode dizer automaticamente que eles pulariam aí para quarto e quinto lugares dentro da lista de possíveis colocações, então sim, eles vão brigar pelo top 6, são caras de qualidade extrema, mas tem alguns caras que a gente precisa pensar e colocar nessa equação, que na minha opinião são Idy Yamagishi, que quando chega seco chega muito bem e dá trabalho para todo mundo, Adolfo Skoida, que é aquele cara que venceu o Toronto Pro, que tem um físico maravilhoso, um shape muito bonito, é um shape muito parecido com o Alex dos Anjos, que é um cara que vai dar trabalho, se colocar um pouco mais de volume, se continuar chegando seco, pela estrutura física, pela estrutura de frame e de físico que ele tem, ele tem condições e ferramentas para ir muito longe na 212. E um outro cara que a gente devia ficar de ouro na 212 é o Ole Kriv, aquele ucraniano que veio competir no Brasil no começo do ano, um cara muito bom, ele vira de perto, parece uma parede de músculos, muito volume, é bem verdade que ele precisa também de mais separação muscular, de mais divisão, mas a gente tem o exemplo do Ashkanani, que isso na 212, dependendo do tamanho, do volume do cara, do impacto que ele causa, pode não ser o fator decisivo, então sim, o Ole Kriv tem chances de pegar uma excelente colocação, é um físico de qualidade extrema e a gente deve ficar de olho nele. E essas foram as projeções para a 212, eu vou ficando por aqui, agradeço muito a quem assistiu até agora, se você não é inscrito, se inscreva no canal, e eu quero saber a opinião de vocês, quem e como que vai ser a 212, quais são as suas projeções para a 212. Vou ficando por aqui, e até a próxima.